Tem muita coisa querida igreja para acontecer e é na nossa geração. Não foi na geração do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Tudo está pronto para acontecer na nossa geração. As profecias que foram profetizadas há 2.500 anos, as profecias que foram anunciadas há 3.000 anos, não era para a época dos profetas. Os profetas falavam daquilo que não entendiam. Daniel profetizou e não entendia o que profetizava. Elias disse que o povo de Israel voltaria voando para Israel. Ora, Elias viu o avião 2.700 anos antes do avião ser inventado. Está lá na profecia. Ezequiel, Jeremias disse que o povo de Israel seria espalhado por todo o planeta Terra. E foi. O povo de Israel ficou espalhado pelas nações inteiras. Perdeu Jerusalém, perdeu a terra, perdeu Canaã e foi para o mundo inteiro. Deus disse que ia fazer isso com eles. Mas Deus também disse que nos últimos dias iria trazê-los de volta para a sua própria terra. Ezequiel, Jeremias profetizou isso. Isaías também. E ele já os trouxe. Pelo menos em grande parte. Para a sua própria terra. Porque as profecias do retorno do povo judeu para Israel se concretizaram aceleradamente na nossa geração. Tudo está acontecendo nos nossos dias. Enquanto dormimos, a Bíblia se cumpre. Enquanto adormecemos, as profecias se cumprem aceleradamente. E por isso, temos que deixar de sermos crianças na palavra. Meninos e meninas na palavra. Precisamos nos acostumar com alimento sólido e forte. Não mais com leitinho. E nem fábulas.